Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conversando sobre saúde mental, um projeto vinculado ao IFISC e o bem-estar de sua comunidade do Instituto de Física da USP de São Carlos. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, a psicóloga responsável pelo projeto e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante para os mais diversos contextos. Qual é esse tema? Habilidades sociais, um requisito necessário para o nosso bom desenvolvimento, para o nosso bom desempenho em qualquer contexto que envolvam outras pessoas. Quando a gente fala em habilidades sociais, eu imagino que passe muitas coisas pela cabeça de vocês, não é mesmo? O que é isso? De onde vem? Para que serve? Habilidades sociais são conjuntos de comportamentos que favorecem a nossa relação com outras pessoas. A nossa relação em sociedade, a nossa convivência harmoniosa, convivência pacífica e também o que garante que a gente vai ser entendido no que a gente tá falando. O que garante que o outro vai entender o que eu tô querendo dizer, vai compreender a mensagem que eu tô querendo passar e mais do que isso, que vai possibilitar minha socialização de uma forma correta e positiva, que é muito importante. Muitas vezes a gente passa por alguns problemas, se a gente for pensar no contexto da universidade, na graduação, na pós-graduação ou mesmo no contexto de trabalho, em que as maiores dificuldades se dão por conta da interação com outras pessoas. Como a gente conversou no outro programa, no programa sobre saúde mental, boa parte das dificuldades encontradas pelos alunos profissionais de pós-graduação, segundo uma pesquisa realizada pela UNB, se dá na convivência com outras pessoas, sejam essas pessoas professores, orientadores, funcionários da universidade. E o porquê disso? Porque a gente não tem aula de habilidades sociais na escola, hoje em dia talvez um pouco mais né, que a gente vem escutando cada vez mais a questão das habilidades socioemocionais, porém não é apenas por esse motivo né, apenas a aula teórica não resolveria esse problema. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, e vocês vão entender um pouco melhor. Então, o que que são as habilidades sociais? É um conjunto de comportamentos que nos ajudam a interagir bem com os outros. Elas dependem da cultura na qual a gente está inserido, por quê? A forma de interagir, a forma de viver vai variar de acordo com o grupo no qual a gente está, de acordo com o país onde a gente vive, na forma de fazer do nosso grupo social. E quais são as principais habilidades? A empatia, que é o saber se colocar no lugar do outro. Fazer perguntas, pedidos, elogios e críticas e também saber recebê-las. Saber começar, manter e terminar as conversas. Pedir desculpas, admitir erros, estabelecer relações românticas, defender direitos e expressar sentimentos. Quando a gente pensa na vida na universidade, quais desses conjuntos vocês reconhecem como necessários? Pode falar, empatia é uma coisa que meus orientadores têm pouco, que meus professores têm pouco. Porém, não são só eles, né? Quantas vezes a gente se coloca no lugar deles para entender as situações? Eu não estou defendendo nenhum lado, tá, pessoal? Não levem assim para a parte pessoal. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente conhece uma parte só da história. Em partes, por déficits nossos de habilidades sociais, de não conseguir ter acesso a tudo que a pessoa está querendo dizer. Em outras partes, porque o outro também não sabe expressar, tá? Então, vamos lá. Qual que é a importância de fazer perguntas e pedidos? Que é isso que vai garantir que a gente tem as nossas necessidades atendidas? E de que forma isso? Se eu consigo me expressar corretamente, expressar quais são as minhas necessidades de uma maneira correta, demonstrar o que eu preciso, pedir mudanças de comportamento quando eu identifico que algo está me afetando. Fica mais fácil para o nosso interlocutor, fica muito mais fácil para quem a gente, com quem a gente está se relacionando, se colocar no nosso lugar, modificar o próprio comportamento e conseguir atender as nossas necessidades. Aqui a importância de elogios e críticas, tanto de saber fazer, quanto de saber receber. Qual que é a importância? Ainda mais quando a gente vive num contexto, como é o da universidade, com muitas relações hierárquicas. Receber elogios é sempre muito bom, mas quando você recebe elogios, você fala, ah, não, imagina, não foi nada demais, ou, olha, você se saiu muito bem nessa prova, ah, eu tive foi sorte porque caíram as questões que eu já sabia responder, ou então quando recebe uma crítica, olha, eu esperava mais de você, isso que você fez não está bom o suficiente, aí vai para o outro lado e fala, ah, não, esse professor não vai com a minha cara, ele não gosta de mim, ou meu orientador sempre reclama de tudo. Não é bem assim, tá, pessoal? Saber receber elogios e críticas também é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. O porquê? Quando a gente recebe uma crítica, essa é a oportunidade que a gente tem de olhar para o que a gente fez, identificar o que não foi tão bom assim e reformular essa ação para próximos comportamentos futuros, ou seja, é hora que eu tenho feedback do que eu fiz corretamente ou incorretamente, né, que eu consigo mudar essa situação nas próximas vezes que eu for me comportar. Saber começar, manter e terminar conversas também é outro ponto importante. Se eu preciso de alguma coisa, eu preciso procurar alguém e pedir alguma coisa, eu preciso procurar alguém e conversar sobre alguma coisa, ou até mesmo, chegou, chegaram colegas novos no meu laboratório, eu estou fazendo uma disciplina numa turma que eu estou tirando uma ADP, e aí eu vou fazer a minha ADP e eu estou numa sala que eu não conheço ninguém. Então eu preciso começar a conversar, estabelecer novas relações com essas pessoas, pedir desculpas, admitir erros, também é muito necessário, né, se eu recebo uma crítica, se eu consigo escutá-la de uma forma positiva, olha, você errou aqui, tudo bem, eu errei, então eu podia ter feito diferente, aí eu me coloco no lugar do outro, percebo quanto isso afetou o outro, peço desculpas, olha, me desculpe, isso que eu fiz realmente eu não deveria ter feito dessa forma, na próxima vez eu vou tentar fazer diferente, e eu não gostaria de ter te magoado, ou não gostaria de ter te afetado dessa forma. Estabelecer relações românticas também é uma das habilidades pouco desenvolvidas, muitas vezes a gente aprende isso na tentativa e erro, para as pessoas que são mais tímidas, ou que estão de alguma forma em algum espectro do autismo, né, tem graus muito leves de autismo que dificultam também isso, todos os graus na verdade dificultam, né, mas nos graus leves em que as pessoas estão convivendo de uma forma mais mesclada com os que são típicos, né, isso pode ficar mais comprometido, defender direitos, expressar sentimentos também são outros conjuntos de habilidades que precisam ser desenvolvidas. Ou seja, a gente tem aí uma vasta gama de habilidades que são fundamentais para a nossa convivência em sociedade, que a gente precisa treinar e ir melhorando cada dia mais. E de onde que ela vem? As habilidades sociais, elas têm origem no nosso contexto de socialização. Então, se a gente pensar no comecinho da nossa vida, qual que é esse contexto? Nosso grupo familiar. Primeiro o menor, né, os pais, irmãos, as pessoas que convivem ali no dia a dia, depois a família expandida, os avós, os tios e as pessoas de mais convivência, e vai se desenvolvendo ao longo da vida com a inserção da criança também em novos contextos sociais. Então, com a escola, com outros grupos onde essa pessoa participa. Ou seja, a gente desenvolve habilidades sociais à medida que a gente se relaciona. Então, quanto mais experiência a gente tem, mais habilidades a gente tem. Só que muitas vezes os modelos e a forma como a gente é ensinado não é totalmente completo ou correto. Então, porque se eu tenho pais que são altamente habilidosos, vai ser mais fácil de eu também ser altamente habilidoso socialmente, né? Agora, se eu tenho um pai muito tímido, uma mãe muito passiva, fica mais difícil de eu aprender o jeito correto, entre aspas, de me comportar. E aqui, quando eu falo correto, vai ser o jeito mais eficiente, que vai proporcionar um bem-estar maior, tanto a mim quanto as pessoas com as quais eu convivo. Então, ela tem como objetivo auxiliar o indivíduo a aprender, ampliar e aprimorar seu repertório de comportamentos sociais por meio da aquisição de valores e normas necessárias para a convivência em sociedade. E aqui, a gente volta mais uma vez para o papel da cultura, né? Então, a gente tem aqui um conjunto de habilidades que funcionam muito bem para mim, que sou brasileira, moro em São Paulo, em grandes cidades, que são diferentes para uma criança, para um adulto, para uma pessoa que mora numa situação totalmente diferente que essa que eu vivo. Então, ela tem que ser adequada ao local onde a gente está. E lógico, né? Que a gente tem ali uma flexibilidade mínima para se adaptar a novos contextos quando isso for necessário. E qual que é a importância? As habilidades sociais não estão somente relacionadas ao desempenho profissional, ao ajustar o indivíduo na instituição, mas também ao bem-estar físico e psicológico, podendo garantir a esses um processo de socialização saudável e satisfatório. Essa é uma citação de Bolsoni, Bolsoni e Silveira, né? Loureiro e Oliveira, de 2010. O que isso quer dizer? Quando fala que tem relação com os aspectos de bem-estar físico também, a gente falou outro dia, né? No programa sobre saúde mental, da importância da saúde mental, dos elementos de saúde física mesmo e de que forma as habilidades sociais poderiam impactar no bem-estar físico. A gente vai conversar ainda sobre estresse e ver o quanto que o estresse provoca mudanças físicas no nosso corpo. Quanto que a ansiedade provoca mudança física no nosso corpo. O quanto que a depressão provoca mudança física no nosso corpo. Quando eu tenho um indivíduo altamente habilidoso socialmente, provavelmente ele vai se deparar com menos estressores provenientes das relações sociais, vai ficar menos ansioso em diversos contextos e isso vai facilitar a convivência dele nesses diversos ambientes, né? Dessa forma, isso vai trazer menos sofrimento e menos hormônios de estresse, menos desgaste para o corpo dessa pessoa. E quais são as consequências se a pessoa não tem habilidades sociais? Que a gente chama de déficit, de déficit de habilidades sociais. É um pior desempenho acadêmico, isso são dados de alguns estudos, tá gente? Eu não estou tirando da minha cabeça não. Tem uma relação entre a perda, entre um déficit de habilidades sociais e uma queda no desempenho acadêmico da pessoa. maior abuso de substâncias, mais problemas conjugais e também mais transtornos de ansiedade. Isso são dados de pesquisas científicas, tá bom? Que demonstraram isso. Então, quanto mais a gente desenvolve, melhor vai ser. Por outro lado, quais são as consequências de maior competência social de uma pessoa mais socialmente habilidosa? Maior autoestima de todos os envolvidos na interação, não apenas da pessoa portadora dessas habilidades, mas também das pessoas que convivem com ela. Por quê? Essa pessoa vai ser menos agressiva, ela vai conseguir pontuar mais coisas, fazer mais elogios, receber melhor as críticas. Maior qualidade na relação entre os envolvidos e mais chances de alcançar os objetivos envolvidos na interação. Isso inclui passar nas disciplinas que você está fazendo há um tempão, tá? E o que é importante para isso? A gente tem um conceito em habilidades sociais que é o auto-monitoramento. E se tivesse que escolher uma habilidade fundamental para o bem-estar, eu consideraria esse auto-monitoramento como uma habilidade fundamental. O que é isso? É a capacidade de observar, interpretar e regular os próprios pensamentos, comportamentos e sentimentos ao interagir. O que eu quero dizer com isso? É a hora que você observa o que você está fazendo, quais são as consequências do que você faz, o que você fez de certo, o que você fez de errado. E também quando você consegue dar um sentido para isso e regular o que você vai fazer com isso. Então, se eu recebi uma crítica, eu me senti ofendida, eu percebi que eu me senti assim. Qual que é a minha reação? Ah, eu senti raiva, me senti decepcionada, me senti agredida e quero devolver essa agressão. Fala, calma, peraí, não é bem assim? De que forma eu vou fazer isso? E aí eu escolho melhor como eu vou demonstrar essa minha insatisfação. Eu não faço isso de uma maneira não pensada. Então, o auto-monitoramento é fundamental. Ou seja, a gente precisa nos observar para compreender o que a gente faz, de que forma a gente entende, de que forma a gente reage e age nas situações. E também, as habilidades sociais, elas protegem a saúde e atuam de forma a reduzir a ocorrência de agentes estressores. Como eu comentei, o estresse, ele é ocasionado por diversos elementos e o déficit de habilidades sociais é um de grande influência. Então, como que a gente desenvolve essas habilidades? A gente tem o treinamento de habilidades sociais oferecido por alguns psicólogos, que é um treinamento sistemático para aquisição dessas habilidades. A questão do auto-monitoramento, da auto-observação, de você identificar o que você faz e como você faz. E também a psicoterapia. Então, esses são alguns dos caminhos para desenvolver. Se você gostou desse assunto, tem diversos autores, como Alessandra Bolsoni, Azilde e Almeida Alprete, que vêm estudando há muitos anos sobre esses temas e são excelentes referências na área. Bom, caso você precise de ajuda, tenha identificado aí uma lacuna, queira conversar mais sobre isso, ou mesmo não esteja se sentindo bem, precisa marcar um horário, me manda um e-mail, me escreve, vamos agendar uma conversa para eu conseguir te ajudar a superar o que você identificou aí como um problema, ou mesmo só para trocar uma ideia sobre isso. Então, até o nosso próximo Conversando sobre Saúde Mental. Até mais!